Creeper ou Charger de Creeper, pra mim tanto faz Gosto quando dá XP e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O Witcher, o Dragon, o Wander, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de XP e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro o meu nível tá no alto Atira, flecha, atira, flecha, atira, flecha Atira, flecha, atira, 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 flecha Atira, flecha, atira, flecha, atira, flecha Atira, 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 flecha Eu tô de brincadeira, porque eu matei os móveis pra barrer Com a espada de amante quero ver você morrer Creeper ou flecha a noite tudo e vou que vou Amor de experiência, a matança que a gente faz Espada de amante com aspecto planejante Só, só, já, só me, já me faz morrer Só me faz eu morrer Creeper ou tchada de creeper Dragon sempre faz Gosto quando dá XP e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um líder ou dragão do Ender Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de XP e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro o meu nível tá lá no alto Atira, flecha, atira, flecha Atira, flecha, atira, flecha Atira, 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 atira Atira, flecha, atira, flecha Atira, atira, atira Eu tô de brincadeira, porque eu matei os móveis pra barrer Com a espada de amante quero ver você morrer Eu flecha de noite vou com tudo, vai que vai Amor, experiência, rama, tanto que a gente faz Espada de amante com as pleques planejando Só o toque já me faz eu morrer Já me faz morrer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro o meu nível lá no alto Atira, flecha, atira, flecha Atira, atira, atira Atira, 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 flecha Atira, atira, atira Atira, atira, atira